Você é o seu anjo bom, então ela acha bem demais que você escuta o meu som Quando você tá perto, vem com a folga Alô, 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 Marquinhos! O sol vai brilhar inteiro pra nós Eu quero parar, para onde é que eu falo dos teus olhos Me ando a minha vida O sol vai brilhar inteiro pra nós Eu quero parar, para onde é que eu falo dos teus olhos Iluminando a minha vida Azul do dia A noite chega, vestindo fantasia Eu posso ser o seu vampiro, eu posso ser o seu anjo bom Então relaxa bem, mas você Quando você tá perto, vem com a folga Porque na rola, vem com a folga Quero ficar contigo O sol vai brilhar inteiro pra nós Eu quero parar, para onde é que eu falo dos teus olhos Eu quero parar, para onde é que eu falo dos teus olhos O sol vai brilhar inteiro pra nós Eu quero parar, para onde é que eu falo dos teus olhos Eu quero parar, para onde é que eu falo dos teus olhos Deixa eu pegar uma informação aqui gostosa Isso, ajeita ali Tá Vambora Para não, minha gente Para não Eita gente A gente tá linda, 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 linda Estilo Ivete Sangalo Toda de prata Num negócio assim brilhoso, exuberante Olha o trio como tá lotado Minha gente, eu imagino esse trio Como deve balançar Porque todo mundo fica pulando em cima do trio Deve ser uma zorra Beijo pra todo mundo que tá curtindo a nossa transmissão Ó, B9, meu povo Sejam todos bem-vindos A noite é nossa Última noite de Carnatal 28 anos Você no melhor lugar da avenida Vamos, Ivete Sangalo Alguém canta, canta coruja Diz, diz Hoje sou feliz e canto Só por causa de Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque eu amo, amor, você Feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Eu hoje sou feliz, feliz e canto Só porque eu amo, amor, você Pessoa... Olha só meu povo que tá conferindo a nossa transmissão Tô sentindo que vai rolar algo inédito nesse Carnatal, viu Primeiro encontro de trios vai acontecer aqui em frente Pissirico, Márcio Vitor acabou de sair da concentração Ivete tá vindo com o bloco coruja Pra entrar no corredor da folia Márcio, ele já tava querendo esse encontro Porque a Ivete é parceira dele Amiga pessoal dele E ele já tava planejando Eu acho que ele tava planejando esse encontro Vamos conferir Fiquem aqui com a gente Que vocês vão conferir esse encontro Agora aqui no OP9 Ela é toda boa, toda boa Ela é toda boa, toda boa Tá gostoso, tá gostoso Vambora, vambora E toda, e toda boa Toda boa, toda boa Ela é toda boa Vamos mexer o balaio Vamos mexer o balaio Quem tá feliz, levanta a mão Pisa feliz, levanta a mão Agora bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da palma da palma da palma da palma da palma da palma E fDEU, Márcio Vitor apareceu E fDEU, Márcio Vitor apareceu É o bloco do pisse, cara É o bloco do pisse Vamos mexer o balaio A tença e agora Um, dois, pés Veste o balaio Todo mundo, todo mundo, joga a mãozinha pra cima E bate na bola na mão Bate que coisa linda Pro lado, pro outro, pro lado Olha pro lado, pro outro, pro lado E fudeu, Márcio Vitor apareceu E fudeu, Márcio Vitor apareceu Até o chão, 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 chão Vai, chão, 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 chão Vai, vai Agora pula, um, tira o pé do chão Tem que ter atitude Vamos lá Pete para toda essa nega Teu rebola do cirurgia Me deixa com água na boca Sua ponta vela irradia Atenção, mexeu Um, dois, mexeu Mexeu Tem que ter atitude Vai, tá no samba Sai do chão 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 Bora, mochão Bora, mochão Sai do chão Sai do chão Todo mundo com a mão na cabeça Até o chão Até o chão Você está no chão Eu vou Tamo junto Eu vou E vai até o chão Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Sai do chão Sai do chão Tem que ter atitude Tira o pé no chão Tira o pé no chão 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 Mostra aí seu balanceiro Tem pitada de dendê Já mexeu comigo Ai, ai, ai A galera Quem gosta de investe também Leva outra mão Bate na porta da mão Ei Sim Quem está feliz é Pula, pula Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão E a galera Que ama investe sangrado Leva outra mão Vai, caralho Vai, caralho Vai, vai, vai Pega, pega, pega 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 Pega, pega Eu estou partado Eu estou abrindo Estou chegando Me corte Me corte Me corte Quem ama o carnaval Levanta a mão Vai, caralho Vai, caralho Me corta aí Seu balanceiro Tem pitada de dendê Já mexeu comigo Vai, ai A galera Todo mundo vai correr Todo mundo vai correr Corre Corre, corre, corre Vai, vai, vai É tudo É tudo É tudo É tudo É tudo É tudo Ai, ai, ai Vivete Sandralo Márcio Bisco Vivete Sandralo Vigilinho 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 Vivete, eu te amo Eu te amo, meu lindão Coisa boa, Márcio Mãe Te amo Nesses 25 anos, você sabe Os nossos encontros sempre foram lindos Você é uma pessoa que eu quero bem como irmão Como eu já lhe disse algumas vezes Você tava lá no DVD comigo A coisa mais linda Tava lá no meu camarim Quando eu voltei do show Ele tava lá escondido no vestiário A coisa mais linda Te amo, meu filho Te amo Minhas filhas Meu marido Minha família Meus irmãos Todo mundo ama você demais E essa banda maravilhosa Tudo de maravilhoso Minha banda Vocês Minha família Também Amo Vivete, eu vou parar aqui Pra você continuar Olha, eu vou levar então Pra gente Pra sair Pra não engarrafar a parada Vai Quebra tudo, mãe Te amo, meu lindão Vou carnotar pra você Te amo E já que você falou O Marad Groove Manda É isso Gente, foi tanta energia Tanta energia Agora, nesse momento Desse encontro Que vocês conferiram Com exclusividade Que tá caindo uma chuva E isso não tá parando não Os foliões, gente Olha só a energia Dessa galera Tá todo mundo Mais feliz ainda agora Refrescando o calor Que tá fazendo aqui Na capital potiguar Ivete Sangalo No encontro Marcante Com o Márcio Vito Do Pissirico Aqui no Carnatal E você confere tudo Com exclusividade Aqui no OP9 Africana Swingadinha Mostra aí seu balanceio Tem que tratar de vender Já mexeu comigo A galera tá sabendo A coisa tá perdendo E a galera Debaixo de chuva Tira o pé do chão No grubi Grubi Pega, pega, pega No grubi Grubi Pega, pega, pega No grubi Grubi Pega, pega, pega No grubi Grubi Eu tô pronta Tô afim Tô chegando Não corre em mim Não corre em mim Tá rolando A gente tá em água África lá Swingadinha Pula na tal Mostra aí seu balanceio Tem pitada de vender Já mexeu comigo Ai, ai, ai A galera tá sabendo A coisa tá perdendo E debaixo de chuva Tira o pé do chão No grubi Grubi Pega, pega, pega No grubi Pega, pega, pega No grubi Grubi Pega, pega, pega No grubi Grubi Joga a mão pra cima E agradece Bora, meu coruja 98 FM 98 FM Mostra aí seu balanceio Tem pitada de vender Já mexeu comigo Ai, ai, ai A galera tá sabendo A 98 tá tocando E o negócio aqui Vai, vai, vai No grubi Grubi Pega, pega Tira o pé do chão No grubi Pega, pega, pega No grubi Grubi Pega, pega, pega Pro grubi Pro grubi Pro grubi Ai, ai, ai Mas quando eu te pegar Você vai ver Ai de ti, ai de ti Vai se amar Só vai querer saber de mim Você vai se dar bem E eu também Você vai se dar bem Tira o pé do chão Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não te despedir Se não te chove Não morre Desse jeito eu sou Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Tô carinho em pé Faço amor acontecer Quando o homem é pra valer Eu quando amo Eu quando amo Tô carinho em pé Faço amor acontecer Bora! Vamos namorar beijar na boca 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 Mas quando eu te pegar Você vai ver Ai de ti, ai de ti Vai se amar Só vai querer saber de mim Você vai estar bem E eu também Você vai estar bem Bota pra cima Comigo é na base do beijo Comigo não tem despedir Não tem chove Não morre Desse jeito eu sou Comigo é na base do beijo Comigo é na base do beijo Comigo não tem despedir Não tem chove Não morre Desse jeito eu sou Quando o homem é pra valer Tô carinho em pé Faço amor acontecer Quando o homem é pra valer Eu quando o homem é pra valer Tô carinho em pé Faço amor acontecer Vamos namorar beijar na boca Vamos namorar beijar na boca Quando eu te pegar Ai de ti, ai de ti Vai se amar Só vai querer saber de mim Você vai estar bem E eu também Você vai estar bem Tira um pé pro chão Comigo é na base do beijo Não tem chove Não morre Desse jeito eu sou Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Do amor Comigo não tem despedir Se não me chove Não morre Desse jeito Vem Estou esperando você Não me conta de mim Do seu lado Amar Sem medo de ser feliz E quando o verver tá passar Amor vem correndo me amar Bora coruja! Vem correndo pros meus braços Vem correndo pros meus braços Não consigo ficar longe Do seu caminho, meu amor Não vai adiantar fugir Nosso destino Deus passou Vamos amar e permitir Guarda pra cima! Vai! Vai! Debaixo de chuva vai, vai, vai Vem! Estou esperando você Se a gente fazer, talvez Não me conta de mim Do seu lado Manda ver, Ana Se quer tu diz Deixa o coração Vai te ver E quando o verver tá passar Amor vem correndo me amar Vem! Estou esperando você Pra gente fazer uma uê Tome conta de mim Tome conta de mim Do seu lado Amar Sem medo de ser feliz Deixa o coração Não perdi, viz E quando o verver tá passar Amor vem correndo me amar Não para não Não para não Ah, que bom você chegou Bem-vindo ao coração Bem-vindo ao coração do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil Vai, vai, vai Vai! We are carnaval We are polia We are We are do go No carnaval We are Bahia We are carnaval We are polia Que bom você chegou Bem-vindo ao coração do Brasil Do Brasil Bem-vindo ao coração do Brasil Quem você vai conhecer A cidade de Luz e Brasil Correndo atrás do trio E o meu coru já diz Vai compreender que o baiano é O povo a mais frio Que ele tem Deus no seu coração E o diabo do Brasil We are carnaval We are polia We are polia Eu vou No carnaval We are Bahia We are carnaval We are polia We are polia We are polia Eu vou No carnaval Só vocês comigo assim Canta a coruja Bem-vindo a Salvador Do Brasil Do Brasil Vem Você Vai conhecer Que Natal É beleza E prazer Correndo atrás Do meu trio Vai compreender que o baiano é O povo a mais frio E debaixo de chuva Esse povo feliz Joga a mão pra cima E pula, 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 pula O povo a mais frio E nevo Sou A Tip-e Deixa Pula Tá Carnaval, Carnaval, Carnaval Vou entrar nesse camarote com tudo Ivete Sangalo chegando aqui no nosso camarote Bloco Coruja vem explodindo gente, coisa mais linda Clima perfeito, esquentou tanto isso aqui que a chuva caiu Para abençoar o Carnaval 28ª edição Bora curtir, Ivete Sangalo, vem Verveta, vem Verveta Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus, fugiríamos nós dois na Tia de Noé Olha bem meu amor, o final pode ser terrestre Soldão, pula meu coruja, pula aí que eu quero ver Minha pequena Eva, o nosso amor na última canave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço e pelo instante Me cobre com teu corpo e vida A força pra viver Meu amor, olha só, coisa linda Meu reaparecido Coruja, é o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus, fugiríamos nós dois na Tia de Noé Olha bem meu amor, o final pode ser terrestre Quero ver pular, quero ver pular Tirar o pé no chão, quero ver, quero ver Minha pequena Eva, o nosso amor na última canave Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço e pelo instante Me cobre com teu corpo e vida A força pra viver Pelo espaço e pelo instante E o coruja A fortaleza não há nada mais Céu azul pra gente voar Sobre o rio Peito de ouvar da cascada Toda a terra Reduzida a nada, nada mais Minha vida é um flash De controles, botões e atômicos Mas olha, vem cá, Natal O final da audicéia terrestre Joga pra cima, joga pra cima Minha pequena Eva Minha pequena Eva O nosso amor Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço e pelo instante Eva Me cobre com teu corpo e vida Te amamos, Ivete Linda, maravilhosa Você é a nossa rainha Nós te amamos, Ivete Linda Linda Nós te amamos Ivete, nesse momento Eu represento todos esses foliões Que querem ter a oportunidade De falar isso pra você Nós te amamos E você é a rainha dessas honras Obrigada, Lalu Linda Eu amo vocês muito Também Adoro estar aqui nessa terra em Natal E é por isso Que agora Sim Não há chuva que apaga o meu corpo Pra abençoar A gente cantar pra vocês a música Que está tocando em todo canto É fruto desse DVD de 25 anos Vamos cantar, meu corpo Ao vivo pelo Open 9 Cadê as mãos lá em cima? No meu bloco Teleguiados pelo som do trio Tira ao pé do chão, Natal Simbora Oi, vai passar, tá passando, já passou Não precisa gasolina É combustível, nosso amor Vai passar, tá passando, já passou Corre, corre, vai em cima Vai no pique do motor No corredor Beija, beijou No calor, no calor Sorria, quer Tira o pé do chão Vai, vai Eu tô no bolo Bola, bolo Eu tô no bolo Bola, bolo Corre Eu tô no bolo Bola, bolo Minha coração acelera Ficou sem creio Eu tô no bolo Bola, bolo Bola, bolo Ela é guiado pelo som do trio E vai passar, tá passando, já passou Não precisa gasolina O combustível, nosso amor Vai passar, tá passando, já passou Vai, vai, vai em cima No pique do motor No corredor Tem euforia Deixa a pessoa No calor, no calor E o meu bloco, o pé natal Coruja de Eu tô no bolo Bola, bolo Meu coração acelera Ficou sem creio Eu tô no bolo Bola, bolo Ela é guiado pelo som do trio Eu tô no bolo Bola, bolo Meu coração acelera Ficou sem creio Eu tô no bolo Eu tô no bolo Ele é guiado pelo som do trio Oh, moe Ai, 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 ai Eu tô no bolo Ai, 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 ai No corredor Tem euforia Beija, beijou Colou, no calor Sorria Quer de graça Tira o pé do chão Eu tô no bolo Bola, bolo Meu coração acelera Ficou sem creio Me eu tô no bolo Eu tô no bolo, bolo, bolo Teleguiado, Fecilinha Eu tô no bolo, bolo, tô no meu Eu quero ser um aceleróonto, tô sem freio Eu tô no bolo, bolo, bolo Teleguiado, teleguiado Deleguiado, meu sorriso Assim ó, no corredor tem a foria Que vai ser o seu calor do报o Sorria que é de graça Vai! Eu tô no bolo, eu tô no bolo, eu tô no bolo Eu tô no bolo, eu tô no bolo Eu tô no bolo, eu tô no bolo, eu tô no bolo Tira o garpejão, vai, vai, vai E tá um empurri por aqui, mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo E tá um empurri por aqui, mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo E aqui se dança falsa, aqui se dança tweed Cada um dança de um jeito, só não vale ficar triste Se dança falsa, se dança tweed Cada um dança de um jeito, só não vale ficar Ai, 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 deram o pijão no meu pé E quero saber quem foi Ai, 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 deram o pijão no meu pé Sai, 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 sai Senta a mão nesse colo Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, chega, chega Sem festa no candial, batuque no canjere Eu vou levar meu timbal, tá casando pra você Sem festa no candial, batuque no canjere Eu vou levar meu timbal, só pra você Não vi pro pé, não vi pro beijo no boteco Tambor no coneca, deixa querer a chacoalhar Agora que o dia nasceu Me sentam nesse coro, tiram o pé do chão Tira, tira, que leva da louca Leva da louca, leva da louca pra dançar Leva da louca, leva da louca Leva da louca, leva da louca pra dançar Mas shake, 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 shake Bandi, bandiracal Mas shake, shake, shake Shake, shake, shake Lá tem que estar no candial, batuque no canjere Eu vou levar meu timbal, só pra você Não fico quieto quando vejo no boteco Tambor no coneca, e a galera chacoalhar Esquenta a mão nesse coro Agora que o dia nasceu Pode entrar aos meus fãs clubes Pular, pular Que leva da louca Que leva da louca, leva da louca, leva da louca pra dançar Chega, shake, shake, shake Shake, shake, shake Mas shake, 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 shake Festa no candial, batuque no canjere Eu vou levar meu timbal, só pra você Eu vou levar meu timbal, só pra você O banho vai levar meu timbal, só pra você Eu vou levar meu timbal, só pra você Vai embora meu timbal, só pra você Vai embora doino, só pra você Seu ôüher que eu gostou Vou levar meu timbal pra você Cadê os braços? Que bonito por natureza, que beleza, que fevereiro, que tem carnaval, eu tenho busquei um violão, sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza, pula aí, oro, país tropical, abençoado por Deus, que bonito por natureza, que beleza, fevereiro, que fevereiro, que tem carnaval, e carnaval, eu tenho busquei um violão, sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza, são bels, são bels, posso não ser um bem de limpar, pois é, mas lá em casa meus amigos, Deus que a horördinha se respeitou, pois é, é a terra, ladrão da simpatia, bota pra cima, Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza Tem carnaval Eu tenho frisco e violão Sou faminto e tenho uma negra chamada Tereza Sun baby, sun baby Posso não ser um bem de linda Obrigada, querida Mas lá em casa, essa turma toda Ela me respeita Arromba! Essa é a nata da simpatia do poder Bora, Sérgio! Tira o mar do chão Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza 96 é fim Pevereiro Tem carnaval Eu tenho frisco e violão Eu sou plaminha que tem uma negra chamada Tereza Sou plaminha que tem uma negra chamada Tereza Ê, que delícia Deixa eu tirar esse sapato aqui Que a chuva acabou com o meu sapato Deixa eu ajeitar aqui Ó Mandar um beijo pra toda a imprensa de Natal Falar a vocês que eu vou Na segunda volta eu vou parar Porque quando a gente tá aqui no bloco, na emoção Ficar parando toda hora também, né? Aí na segunda volta eu paro e vou Falar com todo mundo, a gente vai conversar Vai bater um papo gostoso, mandar um beijo pra turma Dar 96 Não, pelo amor de Deus, tô parecendo um palhaço Não Oi, eu sou a Ismafete Aonde? Deixa eu dar boa noite aos fãs A turma dos camarotes Alô, Betinho, de olho na folia Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma volta Na segunda volta a gente para Que eu sei que Mário Antunes tá aí também Ju tá aí também Ei, que delícia Um beijo pra essa galera gostosa E eu vou cantar Um beijo pra toda a 96 Meus queridos amigos Tem tantos anos que a gente canta aqui Não é? Eu vou cantar uma música que eu gravei com o Léo Santana No DVD Que chama Mãinha gosta assim Aí você já mete aí Já vou botar o 96 no meio Aquela confusão que a gente sabe fazer Não é verdade? Esse sapato não é meu não Tá folgado Vamos lá Mandar um beijo pra todos os fãs Ó Leio todos os cartazes Os beijos Gente que tá atrás do camarote assim Mais tímido Gente que tá na frente gritando Um beijo na boca de todo mundo Comigo é assim É logo na intimidade Vambora, gente Sabe que eu levo no peito Coração que bate com burro e tambor Roda banhando a mais doce que cana Mais quente que letra de amor Toda a sua casa no palco Na pressa na tela do computador Pra quem tava com saudade Aumenta o volume Que inveja e chegou A gente é isso aí Meu povo São de que correm na veia Faz o que der na teira Embarque o tamborim Tira o pé do chão aí Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sabe que eu levo no peito Coração que bate com bumi e tambor Moda baiana mais doce que cana Mais quente que lê teu amor Por nossa casa na talha No palco, na tela do computador Pra quem tava com saudade Aumenta o volume que mete e chegou A gente é isso aqui Meu corpo Sangue que corre na beia Faz o que der na telha E batuque, tamborim Tira o pé do chão Ai, 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 ai No carnaval só gosto assim A gente é isso aqui Meu povo Sangue que corre na veia Faz o que dá na velha De batuque e tamborim E se prepara pra subir Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, tá tremendo tudo aqui Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mãe a merda Ahhh, ah, 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 ah Oh, tá tremendo tudo aqui Ah, 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 ah Gigante gosta assim Gosta sim Basta sim, Mari, se prepare que eu na segunda volta eu quero cantar com você. Ju, beijo. Betinho. Minha gente, que passagem foi essa de Ivete Sangalo aqui, meu povo. Me contem, tô emocionada, tô emocionada. E eu tenho certeza que vocês que estão assistindo aí a nossa transmissão também ficaram. Porque ela não falou comigo, ela falou conosco, ela falou com todos nós. E eu declarei esse amor que todos os fãs de Ivete, eu como fã de Ivete, declarei esse amor que todos nós temos por ela. Porque ela é maravilhosa, gente. Energia mil. E essa energia não para aqui no Corredor da Folia nessa última noite de Carnatal. Quem tá chegando pra sua segunda volta é Rafa e Pipo Marques com o Vumbora Day. Eles que começaram já com o Vumbora Day. Meio dia começou num espaço reservado pra esse evento. Primeira edição do Vumbora Day. Rolou feijoada, rolou várias atrações. Locais que fizeram aquela preparação, aquele esquenta pra Rafa e Pipo entrar na avenida nessa última noite de Carnatal. E eles já estão se aproximando aqui. Por enquanto vocês estão conferindo ainda imagens de Ivete Sangalo com o Bloco Coruja. Gente, o Bloco veio topado. Energia mil. Muito lindo o Bloco Coruja. E Rafa e Pipo tá chegando aqui também em frente ao nosso camarote. Entrando pra sua segunda volta no Corredor da Folia. Bora curtir Carnatal 28ª edição. Vamos aproveitar que tá chegando o fim. O que é o Bloco Coruja. E cai, 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 cai. Cai, 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 vai, cai. Ei, ei, ei. Tudo, tudo vai não ir lá. TV Futura, Vivo Cultura 95 FM, transmissão ao vivo Bate na palma Tudo que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você O seu amor é como uma chama, seja queima de prazer Tudo que eu quero nessa vida, vida é amar você O seu amor é como uma chama, seja queima de prazer Eu já falei com Deus, abre a roda pra ela, abre a roda pra ela Qualquer lugar, já pedi tudo, gira a roda, gira a roda O arerê, o love, o love, o love com você E cai, 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 cai Tudo, tudo vai rolar Arerê, o love, o love, o love com você Joga tudo O que vive pulantes, a nave ambulante O destino, a felicidade Invade quem invade, quem sabe, sabe despertar dessa energia O calor que vem da rua Viva, quem sabe, sabe despertar dessa energia O calor que vem da rua Me beija Bora sim, bora minha gente Pra frente, pra frente, vem pra frente, pra frente A nossa vida vai, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Eu disse, é, eu falei que é, é Tripulante de uma nave ambulante O nosso destino é a felicidade Que invade, que invade, quem sabe, sabe Que invade, que invade, quem sabe, sabe Descultar dessa energia no calor de mim da rua E vejo, obrigado a você, meu amor Me deixa mais potente, pra frente, pra frente A nossa vida vai, a vida vai Pra frente, pra frente, pra frente A nossa vida vai, todo mundo Corrindo pra frente, pra frente, pra frente Me beija Me deixa mais potente, pra frente, pra frente E pra frente, pra frente A nossa vida vai E joga o braço em cima, eu quero ver E joga o braço em cima, eu quero ver O povo tá pedindo de novo E quando o povo pede A gente toca Vocês aguentam? Tem alguém cansado aí? Eu não admito Eu não admito Eu não admito Prepara pra pular Oi, vai passar, tá passando, já passou Não precisa gasolina, combustível a nosso favor Vai passar, tá passando, já passou Corre, corre, vai no clima, vai no pique do motor No corredor tem euforia Beija, beijou, no calor, no calor Sorri até de graça Eu tô no polo, polo, eu tô no meio Meu coração acelera, ficou sem freio Eu tô no polo, polo, eu tô no meio Deleviado pelo som do tri Eu tô no polo, polo, eu tô no meio Meu coração acelera, ficou sem freio Eu tô no polo, 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 eu tô no meio Deleviado pelo som do tri E vai passar, tá passando, já passou Não precisa gasolina, combustível a nosso amor Vai passar, tá passando, já passou E vai no pique do motor No corredor tem euforia Beija, beijou, no calor, no calor Sorri até de graça Tira o pé Eu tô no polo, polo, eu tô no meio Meu coração acelera, ficou sem freio Eu tô no polo, polo, eu tô no meio Deleviado pelo som do tri Eu tô, eu tô Meu coração acelera, ficou sem freio Eu tô no polo, 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 eu tô no meio Deleviado pelo som do tri